Explode PE, tá tipo efeito nuclear Eu tentei o bala Por aqui, nada mudou Revoada no sigilo, vê que o pai te deixa forte Viciada em malote, no teu grilo é boqui-poqui Nós tá contando as notas, mas sentando elas forte Só senta pra bandido, os menores e o que te fode Ela gosta que puxa o cabelo dela, que tapa na bunda, soco na costela Ela gosta de pegada foda, fala de amor, ela bate na horazana Quando eu em pé ponta pra dar o bote, vou perguntar e você me resgode Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Pra ver o que tu quer Eu quero que tu me vote Eu quero que tu me vote Posso botar? Pode Eu quero que tu me vote Posso botar? Pode Posso botar? Pode Posso botar? Pode Eu quero que tu me vote Eu quero que tu me vote Faça botar, faça botar, faça botar, faça botar, faça botar, faça botar, faça botar Pode, 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 pode Eu quero que tu me vote Eu quero que tu me vote Tenteu na base, só fala Explode pra aí, tá tipo é feito nuclear Aquele pique Revoada no sigilo, vê que o pai te deixa forte Viciada em malote, no teu grilo é poque-poque Nós tá contando as notas, mas sentando elas forte Só senta pra bandido, por menores o que te fode Ela gosta que puxa o cabelo dela, catapa na bunda, sou cúmica Estela, ela gosta de pegada forte Fala de amor, ela bate na horazana, quando é em pé, ponta pra dar o bote Vou perguntar e você me responde Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Não havia o que tu quer Eu quero que tu me fode, 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 fode Eu quero que tu me fode, fode Posso botar? Pode Eu quero que tu me fode, fode, fode Eu quero que tu me fode, fode Eu teteu bala Por aqui nada mudou Teteu na base, só bala